Gente, vem cá comigo que eu vou trazer mais algumas atualizações extremamente recentes que saíram tanto da Starfall Racers como também da área de como treinar o seu dragão, né? Eu já trouxe recentemente um vídeo com alguns testes, com os primeiros testes da Starfall Racers, né? Da montanha-russa que vai ficar ali na Celestial Park Area. São duas montanhas-russas, uma do lado da outra, fazendo ali como se fosse um duelo, uma briga. E no momento, pelo menos até o presente momento, somente uma dessas montanhas-russas, são duas. Inclusive, vocês estão vendo aí na tela a ideia de como treinar o seu dragão, mas calma que eu já vou comentar sobre ela. E aí justamente da Starfall Racers, uma desses trilhos, uma das montanhas-russas, já começou a ser testada, já trouxe vídeo, enfim. A gente vai comentar rapidamente sobre isso. E também o ponto principal aqui desse vídeo é justamente o que vocês acabaram de ver agora há pouco. Justamente os primeiros testes da montanha-russa de como treinar o seu dragão. Então já pegaram os carrinhos, começaram a colocar. Esse também vai ser a montanha-russa que vai ficar, se eu não estiver enganado, se eu bem me recordo, na área... Na área... Meu Deus! A Dark Universe. A Dark Universe, né? Se vocês repararem o movimento desse carrinho, ele é um tanto quanto diferente. Porque ele tanto tem uma leve rotação no próprio eixo, né? Como também são menos carrinhos, é menos quantia. Um, dois, três, quatro. Acho que são quatro ou cinco carrinhos só. O que é muito pouco, tá? É muito pouco. Assim, pelo... Um, dois, três, quatro... E me perdi, mas acho que são seis. Mas tudo bem. Calma aí. Deixa... A gente já vai tentar dar uma olhadinha. Ó, um, dois, três, quatro, cinco. Ou são cinco ou são seis. Um pedaço da imagem ali tá travado, mas enfim... Eles estão começando a fazer os testes, né? Então vamos por partes aqui. Primeiro ponto, a questão aí da... Da montanha-russa Starfall Racers, da área Celestial Park, né? Que é a área central. Pelos testes que a gente já começou a ver e etc. Show, tá bacana. Vai ter... Vai ser rápido. Uma velocidade legal. Mas principalmente, acho que todo o entorno aqui também vai acabar agregando bastante. A questão do duelo, montanha-russa e os seus próximos. Também existe todo um contexto ali que é como... Tem... Tem um pedaço dela que tivesse como se fosse um cometa. No outro vídeo eu comecei com... Eu comentei com um pouco mais de detalhe. Sugiro eu dar uma conferida também. Links aqui em cima nos cards ou descrição ou o primeiro comentário fixado, tá? Mas, enfim... Esse vídeo aqui eu tô dando um panorama geral sobre a Starfall Racers. Porque o ponto principal é justamente como treinar o seu dragão. E essa montanha-russa que vocês estão vendo é do Dark Universe, né? O Starfall é só uma passadinha rápida pra relembrar. Caso a galera não tenha assistido o outro vídeo. Mas, enfim... O ponto dessa... Da Starfall Racers é justamente o tamanho dela. Ela é muito grande. Ou seja, eu acho que vai ser uma montanha-russa com um tempo de duração alto. Por exemplo, geralmente a montanha-russa dura mais ou menos ali um minuto. Um e dez, sabe? Enfim... E as montanhas-russas longas... Por exemplo, uma montanha-russa longa é a montanha-russa do Hagrid, por exemplo. Então, uma montanha-russa que tem tipo um minuto e meio, um minuto quarenta, um minuto cinquenta... De passeio, ou seja, de duração... É uma montanha-russa realmente longa, né? Ela é bem comprida, ela é bem extensa. E tudo indica que a Starfall Racers vai seguir esse mesmo fluxo, né? Bem como toda a parte de número de pessoas. Porque como ela é grande e são duas... Então sempre vai uma leva muito grande de pessoas. O que é excelente porque deixa a fila mais dinâmica. Então mais pessoas conseguem ir, conseguem ir. E por aí vai. Quando a gente já entra aqui na questão de como treinar o seu dragão... Já vai ser uma montanha-russa um pouco menor, muito prova... Assim, eu tô sendo leviana em falar muito provavelmente. Porque é meio óbvio que ela vai ser realmente mais voltada pra família. Bem mais tranquilo. Bem mais leve, enfim. Só que é só uma montanha-russa. Aquele número ali limitar. Então, consequentemente, ela... Isso é óbvio, né? A gente já viu, já trouxe uma série de vídeos aqui pra vocês. Ela é menor. Então vai ter aquele tempo de duração reduzido, etc. E aí a gente entra nesse terceiro ponto aqui. Da área aí de... Do Dark Universe. Que tem essa montanha-russa que ela é diferente. Então, pelo visto, são menos carrinhos. Que eles giram também no próprio eixo. E tem uns movimentos diferentes. Aqui no vídeo a gente conseguiu acompanhar agora há pouco. Ela vai até um certo percurso. Depois ela retorna ali na mesma linha. Vamos dar sequência aqui nessa... Enfim, no que a gente tá assistindo, no que a gente tá acompanhando. Tá vendo? São três, quatro, cinco. Então tá certo. São cinco carrinhos só. São cinco carrinhos. Cada carrinho, eu acho que cabe duas pessoas, se eu não estiver enganado. Vocês podem ver que ela não é tão rápida. Tá? Ela não é tão rápida. Ela tá indo em uma velocidade razoavelmente lenta. Mas a questão principal é justamente ela ficar ali rodando no próprio eixo. Se vocês repararem. E ó. Ela tanto vai, como volta. Então ela fica fazendo essas variações de percurso, assim. Que a gente consegue justamente acompanhar. Excelente. Eu fico muito contente, realmente, que eles já estão fazendo esses testes. Já estão agilizando tudo isso. Porque as construções, né? Assim, o desenvolvimento, propriamente dito. Eu ando trazendo aqui bastante pra vocês. A gente anda comentando bastante, etc. Eu tô, assim, super, super, super imerso, né? No andamento e no desenvolvimento aí do Epic e Universal. Eu fico muito contente de ver aqui. Principalmente as montanhas-russas. Os caras já estão lá. Bota pra testar, bota pra testar, bota pra testar. O que é excelente. Vamos dar um pause aqui. Que nessa tela é muito boa. A gente consegue ver no canto esquerdo da tela. Aquela pilastra com a mão segurando a varinha das varinhas. Ou seja, ali no fundo a gente já consegue ver que vai ser justamente a área de Harry Potter. Então tudo indica, olhando nessa imagem, que a área do Dark Universe vai estar relativamente próxima. Ou seja, a área do Dark Universe não vai ser tão grande em questão de área, em questão de tamanho. Justamente pela distância que tá ali essa torre, essa pilastra. Evidenciando o Dark Universe, né? Deixa eu pegar o mouse aqui, ó. Tá vendo onde eu tô passando todo o mouse aqui, ó? Toda essa coluna aqui, todo esse pedaço aqui. Essa pilastra. Isso lembra bastante aquelas torres da época do Frankenstein, do filme Frankenstein, enfim. Que aí os caras botam lá, tem o Frankenstein e tal, enfim. E aí fica caindo os raios, aí tem que cair o raio pra encher de energia, não sei o que, bababá. E botar a vida no Frankenstein. Então, justamente é super característico. Isso aqui lembra e remete bastante, né? Toda essa pilastra aqui. E logo aqui do ladinho, tá vendo? A gente já consegue ver a mão dourada segurando a varinha das varinhas. Ou seja, realmente tudo indica que, pensando em terra, em chão, em espaço físico, o Dark Universe não vai ser tão grande. E consequentemente, vai estar bastante próximo de passagem da área, aí de Harry Potter. E aí, a gente tá vendo essa montanha-russa aqui justamente assim. Ela me parece, pelo que a gente tá conseguindo acompanhar, que a montanha-russa, ela vai ficar... Ela vai ter muito movimento, vamos colocar assim, bem inclinado. Ou seja, ela não tem grandes subidas, grandes descidas. A gente consegue ver isso. Não tem muita subida, muita descida. Não tem, não. Só que ela tem muitos giros. Então, os carrinhos ficam de lado, o carrinho vai pra frente e volta. Isso aí, a gente já conseguiu acompanhar bem como esse giro do próprio carrinho ali no próprio eixo. O que acaba deixando um pouco, enfim, cria uma variação de carrinho aí perante os outros parques da Universal, etc. Não é tão comum. A gente não vê em tudo. Tipo, não é assim... Nossa, todo parque tem duas, três montanhas-russa aqui que segue essa linha aqui, o carrinho girando o próprio eixo, enfim. Não, isso não rola não, tá? Isso não acontece. Então, realmente é mais... É uma adição a mais, é uma variação a mais, né? O que acaba me preocupando um pouco foi o que eu já falei aqui duas, três vezes, que é essa questão do limite de carrinho, sabe? Tipo, cinco carrinhos só, cara. Cinco carrinhos. Dois, quatro, seis, oito, dez pessoas por vez. Isso me preocupa muito porque isso vai significar uma fila gigantesca dessa atração, cara. Sabe? Tipo, a fila realmente vai ser muito embaçada, vai ser muito complicada. Se for só isso. A gente não sabe, os caras estão testando, etc. Talvez, inclusive, talvez essa montanhas-russa possa... Tipo, cada percurso dela vai durar, sei lá, 40 segundos. 50 segundos. Pode ser. Rapaziada sentou lá, tum, começa. O carrinho sai, sai pro trilho. 40, 50 segundos, acabou. Ou seja, já voltou. Pode ser isso. Ou seja, é menos tempo de atração. A fila vai acabar girando um pouco mais. Diferente da Starfall Racers, que é uma montanha-russa gigante. Ela é longa, ela é comprida. Só que, em compensação, vai uma porrada de carrinho. Consequentemente, duas pessoas por carrinho, óbvio. Só que são duas montanhas-russas ainda juntas. Então, realmente, é um número bem alto de pessoas. Então, isso tá me deixando um tanto quanto receoso, né? Nessa parte aqui dessa montanha-russa do Dark Universe. Mas vamos ver. Talvez surjam novas informações. Talvez surja alguma coisa diferente aí que a gente não saiba mais pra frente. Aí tem essa torre que tem relação direta aí com a parte do Frankenstein também. Ali do castelo, etc. Enfim. Aqui já é o portal, né? Aquela partezinha do portal de como treinar o seu dragão. Aqui é a mesma coisa. Essa, só pra quem não sabe, essa coluna, essa construção de pedra, tudo indica, assim, pelo que a gente já foi atrás, etc., que vai ser um restaurante, né? Ou seja, ela vai ser parte da construção de um restaurante, óbvio. Chama atenção, né? Assim, deixar um negócio mais bonito, mais legal, mais característico. Mas tudo indica realmente aí que vai ser parte do restaurante. O que eu acho legal, porque chama atenção, né? É isso que é real. Quando a galera olha, assim, tem esse impacto. Aí um pedacinho do Super Nintendo World, né? Essa parte, assim, eu tô super... Não só essa, né? Todas as partes do parque inteiro e não só do Epic Universe, mas de tudo que envolver viagens, turismo, não só Disney, não só Universal, não só Califórnia, não só Orlando, mas enfim. Tudo que envolve viagens de modo geral, eu tô cobrindo, eu tô trazendo pra vocês. Então, isso, inclusive, eu gosto sempre de reforçar. Gente, tem vídeo todo dia, tá? É conteúdo todo dia. Eu sugiro fortemente que você se inscreva, que você curta o vídeo. Realmente, pra você não perder. Eu tô sempre aqui tentando manter vocês atualizados, agregar valor, somar com vocês realmente pra facilitar a vida de todo mundo, pra deixar mais fácil, mais ágil. Consequentemente, manter geral atualizado, né? E não é diferente com a área do Super Nintendo. Eu tô acompanhando bastante, tô trazendo bastante. Novamente, não só dessa área, das outras também, mas a da Nintendo. Me mexe nos vídeos, quando chega nessa área, eu gosto de comentar algumas coisas um pouco mais específicas. A questão da velocidade da construção. Constrói aqui, para, constrói aqui, para, constrói aqui, para. Enfim, a gente vai batendo papo, a gente extinca um pouco mais esse assunto da área do Super Nintendo. Por quê? Porque ela já existe em outros parques. Então, a gente já consegue tomar base, né? Ela vai ser um pouco maior, por exemplo. Ela vai ser, de fato, vai ser um pouco maior do que a da Califórnia, porque ela vai ter uma atração a mais, por exemplo, né? A atração da Califórnia, a área de Super Nintendo da Califórnia, vai ter uma atração... Tem uma atração a menos. Essa aqui vai adicionar uma a mais. Então, enfim, acaba tendo essa diferença. Mas eu achei super legal a gente ter conseguido olhar e assistir aí. Olha aí o Donkey Kong. A montanha-russa que vai ser do Donkey Kong. Mas, enfim, achei super legal a gente conseguir obter essas imagens aí justamente da atualização. Tanto da Mota-Russa do Dark Universe, como também de como treinar o seu dragão. Fico bastante contente, porque significa que a rapaziada já está dando aquela agilizada. Já está realmente dando vazão, propriamente dito, nas atrações de maior grande porte. Vamos colocar assim, né? Fico muito contente. Ah, o cara, finalmente a gente está vendo as atrações agilizando mais. O que é bom. O que é bom. Porque, por exemplo, isso eu já comentei bastante com vocês nos outros vídeos. A área da Celeste ao Parque, ela está fluindo bastante. Ela está fluindo realmente bem rápida. Ou seja, aquela área central do Parque. E é o que eu já comentei nos outros vídeos com vocês. Por que eu acho isso? Cara, é muito simples. É a área que eles já divulgaram, já soltaram muito material, muito conteúdo, muita informação. Então, é uma área que eles realmente precisam terminar logo, sabe? Para dar aquilo para o público. Para fornecer aquilo para o público. E não só o público, pessoas, mas também para os investidores. Mano, é um dinheiro colossal que os caras estão injetando ali. Então, é óbvio que realmente isso vai dar um impacto. E eles precisam agilizar esse contexto, né? Mas, enfim, eu sempre reforço aqui com vocês. Se inscreva no canal, curta o vídeo realmente para você acompanhar. Para ficar atualizado, para ficar por dentro. Não só sobre os parques, Disney, o universo, etc. Mas sobre o mundo de viagem de modo geral. Contas globais, contas internacionais, aeroporto, avião, passagem aérea, visto, passaporte. Cara, tudo que engloba. Contas globais, eu já falei? Acho que já, né? Mas, enfim, tudo que engloba viagem de modo geral, você vai encontrar aqui no canal. Links nos cards aqui em cima. Links também na descrição. E primeiro comentário fixado, sim, para somar com vocês. Agora há pouco. E aqui também nessa tela, a gente está vendo as atualizações que os caras estão fazendo com relação aos hotéis da categoria econômica, tá? Então, tudo isso aqui colorido é um hotel da categoria econômica. Onde eu estou passando aqui o mouse, tá? Eles estão pintando, etc. Já é esperado. É óbvio que a parte externa vai terminar primeiro e depois eles vão lá para dentro para agilizar o resto. O que eu acho que é o que vai tomar, de fato, mais tempo é toda a parte interna, tá? E aqui no fundo, onde vocês estão vendo meu mouse passar aqui, ó. Todo esse pedaço aqui vai ser o hotel Grand Hillius. Se eu não me engano, que é o nome do hotel que vai ficar dentro, propriamente dito dentro ali do parque. Meu pop-it é realmente que vai ser um hotel da categoria premier, ou seja, vai ser um hotel super caro. Porque tudo que sai de arte conceitual dele vai ser, mano, colossal. Lembra muito as construções e os hotéis e os cassinos de Las Vegas, tá? Realmente lembra muito. Então, eu acho que ele vai ser um hotel dessa categoria. E quando a gente pode dar uma olhada nos outros vídeos que eu trago para vocês sobre o Epic Universe, quando a gente pega as imagens, tanto o aéreo como a imagem um pouco de frente dele, cara, é gigantesco. Ele é muito colossal, sabe? Óbvio, ele, entre aspas, vai ser uma atração à parte do parque, porque realmente vai ser, tipo, eu acho que vai ter um grande impacto visual, sabe? Eu acho que vai pegar legal, mas enfim. Se inscreve, curte, a gente tá sempre acompanhando, sempre atualizando, então realmente agradeço muito. Dúvidas, sugestões, campos, comentários, fica totalmente à vontade. A gente se vê no próximo vídeo. É conteúdo e é vídeo todo dia. Mas eu fui.